Devido ao erro no caminho dos troféus ou até mesmo a compensação por conta disso, muita gente conseguiu desbloquear o Chester assim como eu. Então decidi trazer a vocês um vídeo ensinando e passando algumas dicas desse Brawler que é tão peculiar. Eu sou Sky, sejam muito bem-vindos ao meu canal, se você ainda não é inscrito por favor se inscreva, se gostar do vídeo deixa aquele like maroto, comente se você gosta do Chester, qual a experiência que vocês tem com ele, se é muito difícil utilizá-lo, se é muito simples pra você, qual o poder que ele está, o meu já está Poder 10, consegui deixar ele assim, acho muito bonitinho e eu comprei a skin dele, Chester Sombrio, eu achei ela incrível, as cores me agradaram bastante, em um outro vídeo talvez eu traga só jogando com ela. E lembrando a todos, segunda, quarta e sexta, às 19h, sempre temos novidade, link do meu Twitter e do meu Discord vai estar na descrição, rola com a introdução e bora pro vídeo! Seu primeiro acessório, dado da sorte, Chester recebe um novo Super aleatório, diferente do atual, acaba sendo interessante quando o seu Super não é tão legal pra tal momento. E em breve teremos o acessório Jujubas, Chester come Jujubas misteriosas tiradas do chapéu e fica mais forte por 5 segundos, vai ser muito interessante utilizar isso daqui. E o seu primeiro poder de estrela, batem os sinos, o ataque de Chester tem uma rodada extra com 4 sinos, disparado, o poder de estrela mais fácil de você conseguir ter um benefício, isso daqui vai deixar ele perfeito. Diferente do futuro poder de estrela, previsão, Chester sempre sabe qual será o próximo Super. Eu não acho tão legal assim, acredito que em partidas competitivas de alto nível isso daqui vai ser diferencial. Em relação às engrenagens, vou destacar duas, a primeira é o dano, isso daqui é absurdo, já que de perto quando ele tá com pouca vida e você tem 3 ou 4 cargas, cara, é inacreditável o dano que ele consegue dar. E em segundo, vou deixar a engrenagem de velocidade, ela é muito boa, você consegue se movimentar muito melhor, vários mapas tem muito mato e isso vai fazer com que você consiga surpreender os seus oponentes. Acredito também que a saúde possa ser interessante em mapas que não tenham a presença de matos. E também vou destacar a engrenagem de visão que você consegue ter um auxílio para enxergar os seus oponentes. Dependendo da situação, então vai depender muito de como você vai combar. Entretanto, dano mais speed é o essencial. Passando para os modos de jogo, vamos começar com o Pique Gema. Este modo que é tão clássico no Brawl Stars, você não deve ser o Jim Carrey, você não pode tomar o lugar de um pouco, de uma pan, de uma pane. Entretanto, você vai ser o segundo a carregar as gemas. Isso significa que você tem que estar ao lado sempre do carregador. Se ele efetivamente morrer, você irá pegar as gemas, você irá se sacrificar, você irá disputar por isso, entende? Num todo, você vai ser o primeiro a atacar e o último a morrer. Esse é o objetivo que você tem na partida. Ataque pelas laterais, ataque pelo meio, ataque na base, ataque na defesa. Você vai ter que fazer tudo isso. Você vai ser o Brawler que mais vai circular, vai atacar em todas as posições, vai jogar em todas as posições e vai fazer com que os seus oponentes temam você. Você tem supers diferenciadas, então faça um bom uso delas. Se você está com uma super de saúde, use e vai pra cima. Se você está com uma super da bombona, jogue ela em algum ponto estratégico ou quebre alguma parede para facilitar o seu carregador de gemas. Tudo isso depende muito de como é a habilidade sua e como estão os seus aliados. É claro que algumas supers são mais interessantes do que outras. A super do veneno, ela não vai ser tão bem utilizada assim. Depende muito de quem você está enfrentando, só que tome muito cuidado, tá? Acaba sendo um pouquinho mais chato, acaba sendo um pouquinho mais dinâmico. Algumas supers são incríveis como o da porrada que sai um soquinho e você pode paralisar o oponente que está com bastante gema. É definitivamente o melhor modo dele. Adiante temos um modo que não fica tão atrás, zona estratégica com duas ou três zonas. Isso daqui vai se tornar uma brincadeira muito divertida para você. O Chester, ele consegue controlar o meio, consegue controlar a primeira zona, a segunda zona, a terceira zona. Cara, ele é surreal. A potência que esse brawler possui, você vai ficar desviando de um lado para o outro, atacando seus oponentes. E conforme você vai atacando, é um, dois, três, quatro bolas. Cara, é incrível, tá? O Chester, ele consegue tirar um proveito incrível aqui, tão bem quanto no pique gema. Então, você vai ter que fazer bom uso do seu super da melhor maneira possível. E é o super que eu mais recomendo disparadamente, vai ser você ter em mãos o soquinho e, é claro, a bombona. Esses dois, eles são praticamente os melhores. O da saúde também é muito eficaz, é muito eficiente. Diria que está em terceiro lugar. A gente tem também aquele que deixa lento. Alguns momentos podem ser benéficos para você. Se você estiver enfrentando um lançador, um sniper, é muito melhor você ter ele perto de você do que ter longe. Então, isso daí acaba sendo surreal. E por último, eu acho que é o que é mais defasado dos supers dele, que é o envenenamento. Ele não é tão legal assim, mas se você conseguir acertar mais de um oponente ao mesmo tempo, isso se torna incrível e vai ser surreal o seu aproveitamento. Ele, aliado com um send, se torna algo terrível, cara. Terrível, porque ele consegue se locomover e ficar muito perto dos oponentes, controlando cada vez mais a área e fazendo mais kills. Posterior, temos Futebral, que é um modo incrível. É um modo bem divertido. Alguns oponentes podem te dar trabalho, um Frank, um El Primo. Contudo, você tem um certo destaque, principalmente ao enfrentar mortes. E um detalhe interessante, por enquanto, eu não sei se a Supercell irá arrumar isso ou não. Quando você morre, já tendo o seu Super, você renasce com o Super da Bombona. Então, ela pode ser muito eficaz para conseguir quebrar as paredes que protegem o Gol. Pense bem nisso, isso daí pode ser uma estratégia muito simples de você acabar utilizando. O Chester, ele está sendo muito utilizado. Então, em vários confrontos, você irá enfrentar um. Isso é algo que está sempre ocorrendo, porque o Futebral é o modo 3x3 mais amado pela comunidade. E é como eu falei, tanques podem ser um problema. Uma Jack acaba sendo fácil, mas uma Rosa é complicada. Se ela está no mato, se ela deixar você lento, se ela correr para cima com o Super. Então, toma cuidado, tá? Ele não é um Brawler que se garante tão bem assim lá em cima. Porém, ele no meio de campo e na defesa, protejando o Gol, ele é muito eficaz. É muito perspicaz ter esse aliado no seu time. Ele é um Brawler muito forte. É um Brawler que tem uma dinâmica incrível e que tem diferentes Supers. Tem diferentes ataques. Você vai ter que ficar atento se o seu oponente está com tal situação, se ele morreu com a Super. Então, acaba sendo perigoso. Você tem que ficar atento a esse Brawler. Não é um inimigo que você pode simplesmente ignorar na partida. Em seguida temos o modo nocaute. É interessante, contudo, é perigoso. Tome muito cuidado, porque a Super vai depender muito do caminhar da partida. Se você está enfrentando lançadores, pode ser um pouquinho mais fácil. Lançadores, geralmente, não tem tanta potência para acabar com você. Alguns oponentes, como Otis e Lu, são extremamente difíceis de serem abatidos. Você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Assim como Edgars e Fangs, cara, são absurdos. Se você chegar no embate contra eles, é muito 880. Ou você vai derrubar ele, ou ele vai derrubar você. Então, é um x1 que acaba sendo um pouco difícil, sabe? De prever quem que tem mais chance de vencer. Eu diria que o Chester, ele possui uma certa diferenciada dos outros dois. Porém, ele ainda assim pode acabar sendo abatido por eles. É bem complicado esse x1, então tome muito cuidado. O modo nocaute não é um modo tão interessante para você trazer o Chester. Só que como eu sempre trago 4 modos 3x3 e depois eu falo sobre o modo nocaute. Eu acabei encaixando esse, porque entre ele, o roubo, caça-estrelas. Eu acho que esse daqui é um que pode trazer benefício a você. Por fim, temos o modo combate. Tanto solo quanto duo é ótimo para trazer o seu queridíssimo Chester. Ele acaba quebrando caixas bem tranquilo. 3 hits praticamente você já vai levar uma caixa. Você pode muito bem disputar por elas. Não é algo tão difícil assim. A menos que você vá enfrentar, sei lá, uma Tara, um Sand, de que eles tem um range um pouquinho maior que você em relação a caixas. Então, acaba sendo difícil. Atiradores, Colt, Ricochete e Otis são Brawlers terríveis para você enfrentar. Geralmente, tente fazer uma emboscada de surpresa para eles não criarem uma distância em cima de você. O que pode ser muito perigoso. Snipers como Piper, Brock e Bonnie são difíceis de lidar. Você também vai ter que se movimentar pelos matos, usar a parede e se aproximar aos poucos, tá? Edgar, eu não tive tanto problema para enfrentar. Assim como Fang, eu consegui eventualmente abater alguns e não foi tão complicado assim. Um ou outro que deu mais trabalho. Mas é claro que assim como os outros modos, tudo vai depender de qual super vai vir para você. Esse é um Brawler muito voltado à probabilidade. E talvez o acessório do dado da sorte possa ser muito eficaz por conta disso. E é claro, a gente vai ter a nova Star Power que ela vai poder mostrar qual vai ser o seu super. Então você vai mais preparado para o embate. É tudo uma questão de... Cara, é a sorte. É literalmente isso. Se você vai ser muito ameaçador ou não, se você vai conseguir ter uma saúde, se você vai poder se aproximar de um Brawler que dá muito dano de perto. É tudo muito complicado. Esse Brawler, ele tem uma peculiaridade por ser lendário e isso acaba ajudando e atrapalhando ao mesmo tempo. É muito mais legal de você utilizá-lo do que realmente a importância que ele tem numa partida. Esse Brawler, ele ganhou hype pelo jeito dele, pelo ataque dele, por conta do que ele é. Ele é bem divertido, ele é bem engraçado. Só que assim, funcional, ele é em dois modos. Realmente, tá no topo, tier list, rank S. No resto, ele é bom ou muito bom e fica por isso, entendeu? Mas eu gostei bastante da experiência que tive com ele. Vou subir muitos mais troféus. Vou tentar sim, classe 30. Então, esperem os próximos episódios. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, galerinha linda. Uhul! Tchau, galerinha linda. Tchau, galerinha linda. Tchau, galerinha linda. Tchau, galerinha linda. Tchau, galerinha linda.